Bem-vindo de volta, amigos! Hoje aqui na Hora da História, vamos falar de uma música que foi um sucesso estrondoso. Com certeza você já ouviu, ela foi um enorme sucesso nos anos 70 e nos anos 80. E o mais incrível, ela conseguiu chegar ao topo das paradas em ambas as décadas. Mas acredite se quiser, a versão original pode não ser aquela que você pensa que é. Vamos descobrir juntos a história por trás da música Vênus, do Shocking Blue. Vamos saber como ela foi criada, o que levou ao fim da banda e muito mais. Hoje vamos saber tudo por trás dessa música maravilhosa do Shocking Blue. Shocking Blue foi uma banda que se promou em 1967 nos Países Baixos. Seus membros fundadores foram Fred era o vocalista principal, mas infelizmente ele teve que deixar a banda apenas um ano de sua formação, pois foi colocado para servir o exército. Em meados de 1968, os membros restantes da banda foram convidados para uma festa em homenagem a outra banda de rock holandesa chamada Golden Earing. Durante a festa, eles se depararam com a garota talentosa que estava cantando com o grupo que animava a festa. Essa jovem tinha uma voz linda e impressionante. Naquela época, a jovem cantora Maria Elizabeth Ender, mais conhecida pelo seu nome artístico Mariska Veres, tinha apenas 21 anos de idade. Ela era uma beleza exótica e única, pois era descendente de ciganos húngaros e sua voz era simplesmente poderosa e harmoniosa. Durante uma apresentação na qual Mariska cantou com sua banda, o representante do Shock and Blue ficou impressionado com seu talento e se aproximou dela para conversar depois do show. Depois de conversar por um longo tempo, ele conseguiu convencê-la a se juntar no grupo. No entanto, essa decisão não foi muito bem recebida pelo vocalista principal da banda, Fred The Wild. Por um breve período de tempo, a banda contava com cinco integrantes. Mas quando Fred foi convocado para o serviço militar, ele teve que deixar a banda. Então Mariska ficou como a única vocalista do grupo. Alguns meses depois, no início de 1969, o guitarrista da banda, Robbie Van Leeuwen, estava revisando alguns discos antigos quando encontrou uma música que gostou muito. Era a música The Banjo Song, do trio americano The Big Three, composto por uma mulher e dois homens. A vocalista desse trio era Ellen Naomi Cohen, que mais tarde ficaria famosa mundialmente como Cass Elliot ou Mama Cass, do incrível grupo The Mamas and the Papas. Em um momento de inspiração, Robbie pegou a melodia da música The Banjo Song e criou uma nova letra sobre Vênus, a Deusa do Amor. Antes disso, a banda só havia tido alguns sucessos moderados na Holanda, mas com essa nova música, a fama dele se espalhou pelo mundo inteiro. No verão de 1969, a música foi lançada nos Países Baixos e chegou ao terceiro lugar das paradas de sucesso. Poucos meses depois, ela foi lançada nos Estados Unidos e entrou na lista da Billboard na posição 77 em dezembro de 1969. Rapidamente, a música começou a subir nas paradas de sucesso e se tornou um sucesso estrondoso, chegando ao primeiro lugar dois meses depois, em 7 de fevereiro de 1970. Além dos Estados Unidos, a música também alcançou o primeiro lugar em outros países, incluindo a Suíça, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Bélgica, França, Itália, África do Sul e Espanha. O Shocking Blue se tornou um fenômeno mundial e Vênus continua sendo a música mais bem sucedida e famosa a sair da Holanda. No entanto, apesar desse sucesso incrível, a banda nunca conseguiu lançar outra música que se aproximasse sequer um pouco da popularidade de Vênus. Eles tiveram alguns outros sucessos menores, como Never Marry Away Old Man em 1970. He loves you every now and again. Blossom Lady em 71. Don't be afraid, girl. You're the one, the one I love. E Ink Pot em 1972. Learn it, and you will enjoy it, baby. To put the ink in the ink pot. Embora tenham vendido mais de 13 milhões de discos em todo o mundo e produzido a música de enorme qualidade, a banda acabou colapsando em 1973. O criador de Vênus, Robbie, ficou frustrado com a falta de sucesso da banda e decidiu deixá-la. Os outros membros do Shocking Blue tentaram seguir em frente após a saída de Robbie, mas apenas um ano depois, em 1974, a banda acabou definitivamente. Mariska decidiu seguir carreira solo, mas infelizmente faleceu em 2006 devido a um câncer, quando ela tinha apenas 59 anos de idade. Os outros membros da banda seguirem projetos musicais diferentes ao longo dos anos. E atualmente, apenas Robbie, o fundador e escritor de seu maior sucesso, está vivo. Doze anos depois do lançamento original, em 1981, a música Vênus voltou a alcançar o topo das paradas americanas. Desta vez, ela fazia parte do medley pop do Stars on 45, projeto musical originário da Holanda, que se tornou extremamente popular na Europa e nos Estados Unidos, misturando e recriando música dos anos 60 e 70. Esse medley fez com que muitas músicas antigas voltassem a entrar nas paradas de sucesso dos Estados Unidos e do Reino Unido. Cerca de 5 anos após o sucesso de Stars on 45 e 17 anos depois de seu lançamento original, Vênus voltou a dominar as paradas musicais do mundo todo, graças à modernizada e dançante versão do trio feminino inglês Bananarama. Essas três garotas começaram a sua carreira cantando em bares, festas e clubes noturnos. Foi durante uma dessas apresentações que elas foram descobertas pelo baterista do grupo Sex Pistols, Paul Cook, que produziu o seu primeiro single, uma versão de Ayamona, do grupo Black Blood cantado em Shao Lee. Depois de gravar esse primeiro single, que tinha uma vibe topical, decidiram batizar a banda como Bananarama, misturando a palavra banana com o título de uma música que adoravam, chamado Pijamarama, do Rocked Music. O Bananarama, trio feminino inglês, alcançou o sucesso pela primeira vez em 1982, com a música Really Say Something, que ficou em quinto lugar nas paradas britânicas. Em 83, Shy Boy alcançou o número 4 e Nana Heihei conseguiu o quinto lugar. Esse mesmo ano, Ruth Summer chegou ao posto de número 4 no canino, e no início de 1984, essa mesma canção tornou-se seu primeiro sucesso nos Estados Unidos. Essa canção foi usada na trilha sonora do filme Karate Kid. Foi nessa época que as garotas começaram a cantar Vênus do Shocking Blue em suas apresentações, embora nunca a tivessem gravado oficialmente. Finalmente, em 1976, elas decidiram incluir sua versão da música em seu terceiro álbum, True Confessions. Embora suas representantes tenham inicialmente discordado dessa decisão, as garotas insistiram e acabaram tendo razão, já que sua versão de Vênus se tornou a música mais bem-sucedida de sua carreira e uma das mais memoráveis dos anos 80. Me conta nos comentários qual é sua versão favorita. A música Vênus alcançou o primeiro lugar na lista da Billboard nos Estados Unidos em 6 de setembro de 1986, além de ter alcançado o topo das paradas em outros países, como Austrália, Finlândia, Nova Zelândia, Suíça e África do Sul. Ela também conquistou o segundo lugar na Alemanha e entrou no top 10 em vários outros países, incluindo o Reino Unido, Áustria, Bélgica, Canadá, França, Países Baixos, Noruega, Suécia e Espanha. É inquestionável o sucesso dessa música. Desde o seu lançamento em 1969, Vênus encantou o público de todo o mundo. Sem dúvida, as versões do Shock and Roll e do Bananarama foram as mais bem-sucedidas em termos de vendas. Mas mesmo assim, muitos outros artistas gravaram a música em suas carreiras. Entre eles temos o Galeston Jones, a renomada cantora italiana Mina, americana de origem latina Jennifer Lopez e até mesmo um grupo mexicano chamado Las Moscas fizeram adaptações da música. Sendo assim, uma versão muito popular em vários países da América Latina. Você imaginava que essa música tinha tantas versões assim? A música Vênus, uma música linda e cheia de amor. Ela tem sido usada em inúmeros filmes, comerciais e programas de TV ao longo dos últimos 50 anos, confirmando que sua fama está longe de desaparecer. Além disso, muitos artistas continuam fazendo covers e adaptações desse sucesso incrível. Curiosamente, no episódio da popular minissérie da Netflix, O Cambito da Rainha, a personagem principal, Beth Harmon, dança o som de Vênus enquanto assiste ao vídeo de Shock and Blue tocando a música. No entanto, há um erro aqui. Essa cena aparece no sexto episódio, mas a trama da série se passa em 1967 e a música foi lançada em 1969. Portanto, é impossível que tenha acontecido naquela época. De qualquer forma, Vênus continua sendo uma música que transcende gerações e fronteiras culturais. Essa foi a maravilhosa história da banda Shock and Blue e da música Vênus, sucesso fenomenal. Espero que tenha gostado de conhecer mais a fundo dessa preciosa música. Lembrando que temos outras histórias incríveis aqui no canal. Obrigada por assistir até aqui. Deixe seu like e inscreva-se para não perder as próximas homenagens. Tchau! 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 Obrigado.